Fala seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vim aqui toda de Cruella pra falar dela, a Cruella, porque afinal o filme estreou nessa quinta-feira dia 27 nos cinemas e nessa sexta-feira dia 28 através do Disney Plus pelo Premiere Access. Pra quem não sabe, é aquela parte que você aluga o filme e aí você pode assistir quantas vezes você quiser, o seu familiar, se tiver acesso à sua conta, também consegue assistir da casa dele. Então, por isso, nesse vídeo eu vou falar com spoilers sobre o filme, porque eu já fiz um vídeo sem spoilers aqui no canal, inclusive o link tá aqui na descrição e ó, essa review toda temática é pra falar absolutamente tudo sobre o filme. E se você já viu minha review sem spoilers, sabe que eu amei cada segundo do filme e eu vou falar tudo que eu não pude falar no outro vídeo e até mais. Então, gente, pra não perder nenhum conteúdo no canal, vocês sabem, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes e às vezes ó, vem aqui toda temática, porque faz parte e eu adoro. Bom, no filme a gente acompanha a história da Cruella, a origem da vilã, a gente tem uma compreensão um pouquinho maior da perspectiva dela, principalmente porque a gente descobre que na realidade ela é filha da baronesa e muito da sua personalidade vem da sua mãe. Mas as reviravoltas dessa história, como tudo acontece, a culpa que ela sentia e depois a descoberta e as outras descobertas em torno da origem dela vão fazer que a gente compreenda mais ainda essa personagem. Eu preciso dizer que eu me surpreendi muito porque os trailers não entregaram absolutamente nada sobre o filme, por exemplo, quando eu fui assistir o filme, eu não fazia ideia que eles iam dedicar uma parte sobre a história da infância dela. Só pra deixar claro, eu assisti os dois trailers que saíram, depois eu até vi que teve mais material de divulgação, até porque teve tapete vermelho e aí eles soltaram mais alguns sneak peeks, né, que é essas espiadinhas pra gente ver momentos do filme. E isso eu já não quis ver porque às vezes acaba entregando demais, então eu me surpreendi e muito com essa história. Eu gostei muito como eles contextualizam tudo desde a infância dela e principalmente como eles constroem essa personagem da Cruella na vida dela desde sempre, né. Quando eu fiz a minha análise de trailer, eu tinha falado que bem provavelmente algo que a baronesa podia fazer a ela, bem provavelmente iria desencadear esse lado dela, a Cruella. Mas no final das contas, sempre existiu nela e eu gostei muito, muito disso. E não só, né, sempre existiu nela justamente porque ela é filha da baronesa e eu gostei muito como eles acabaram encaixando desde o início, tipo, da mãe dela, que no caso era adotiva, a gente não sabia. Essa persistência dela, dela querer que a Estela seja uma boa pessoa e tentar educar ela pro bem, né, tanto que a gente vê muito da Estela por muito tempo. Então essa dualidade da personalidade dela vai transitando aí em alguns momentos do filme, a ponto dela se dizer completamente Cruella, até porque a Estela morreu e pra sempre. Mas ainda um pouco sobre a infância dela, gostei muito da atriz que interpretou a Cruella quando criança. Também gostei muito como foi a dinâmica. Eu acho que eles contaram essa história muito rápida e de uma forma que a gente consegue compreender muito bem e principalmente quando a gente depois termina o filme, a gente vê como tava tudo ali. Então o roteiro, ele sempre trabalha elementos que estão sendo apresentados pra você, ou reutiliza em algum momento, ou acaba realmente retornando algo que foi mostrado ali no início, como o colar, né. O colar dela tem um significado tanto familiar quanto também o segredo que guardava. Então no final das contas, ela tava em busca dessa joia, né, muito pela lembrança que ela tinha da mãe, que foi algo que ela deixou de herança e herança da família. E é interessante que o filme já te dava essa dica, né, porque ela sabe que aquilo era herança da família dela. E em certo momento, no primeiro contato que ela tem com a baronesa sobre a história do colar, ela fala, era herança da minha família. Então, assim, já dava pra sentir ali que bem provavelmente ela era filha da baronesa. Apesar que eu confesso pra vocês que eu fui surpreendida, a única coisa que eu me questionei depois é que toda essa história da infância dela, quando a mãe vai procurar a baronesa, também chega a falar com o John e tudo mais, ela fala que ela tava tentando chantagear a baronesa. Então, ela já sabia que a Estela vivia, mas aqui no filme eles mostraram como se fosse só naquele momento que ela descobre que a Estela ainda tá viva e aí ela questiona o John, né. Ah, não tinha falado pra você tomar conta disso? Então, isso era algo que desde o passado ela já devia se questionar ou já saber que a Estela estaria viva e que em algum momento ela poderia encontrar com ela. E eu gosto muito da construção da Cruella até a fase adulta porque a gente vê que ela carrega uma culpa muito grande. Até então, ela acreditava que ela tinha sido a pessoa por trás da morte da mãe porque ela deixou os dálmatas bravos. No final, a gente descobre que foi o apito, então foi a baronesa que ocasionou tudo aquilo. Então, esse tópico sobre a Caterine, mãe dela, é suficientemente bem construído pra que a gente consiga compreender quando ela tem essa mudança de personalidade. Porque a Cruella, de fato, só acontece quando a gente vê que ela descobre que no final das contas foi a baronesa que matou ela. E aí é quando o Jasper e o Horácio começam a questionar um pouco sobre essa persona aí da Estela Cruella. E eu gosto também como eles constroem a relação da baronesa com a Cruella porque ela vem como uma admiração. Porque, inclusive, pra ela ter esse lado da Estela, da garota sonhadora, que sabe que é genial e que ela pode agregar mais pro mundo, a gente tem essa admiração dela de todo o contexto da moda até toda a descoberta. Então, eu gosto muito como, inicialmente, eles constroem essa relação dela se ver nela porque elas acabam também sendo espelhos, né? Tanto nos defeitos quanto nas qualidades. E eles conseguem construir uma vilã pior ainda do que a Cruella, né? Eu sei que muitas pessoas foram assistindo com muito medo de ver que ela iria maltratar os animais. Inclusive, eles têm uma pequena menção ali quando ela aparece com o casaco e a baronesa falando que ela matou os dálmatas dela. E aí, naquele momento, eu falo assim, não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso até no live action, sabe? Era fake news, literalmente. Mas eu acho muito interessante que eles façam essa menção, principalmente quando ela fala aquela frase que as pessoas acreditam nas vilãs que elas querem. Ainda mais num filme que fala muito sobre perspectiva. Aqui no filme, a gente vê a Estela contando a história dela através dos olhos dela, como que aconteceu os eventos, até mesmo as descobertas, né? Em que ela matou a mãe e depois ela descobre que não. A gente vai descobrindo junto com a personagem. Mas, ao mesmo tempo, o filme também traz momentos em que a baronesa conta a história dela. E a gente vê que é uma história diferente. Então, é muito interessante quando o filme, ele traz isso na própria linguagem dele, né? Essa perspectiva que existe. Então, a gente conhecia ali nos desenhos, né? Uma perspectiva da história vendo os dálmatas sendo maltratados. É óbvio que, assim, não tem como contar diferente essa história. De fato, os dálmatas estavam morrendo, sim, no desenho. Mas, aqui, a gente tem uma humanização, né? Algumas pessoas provavelmente não vão gostar disso. Porque muita gente já estava com medo de rolar um efeito meio malévola. Apesar de que eu gosto. Eu gosto quando a gente tem uma perspectiva diferente. Talvez, assim, quando ela envelhecer. Porque nos desenhos, ela é velha, né? Talvez, quando ela envelhecer, ela realmente repense isso aí. Mas, também gosto como, desde o início, os cachorros, eles estão presentes, né? Ela tem ali o Bud. E aí, a gente também tem o Winky. Que é incrível. Gente, é muito legal as cenas do Winky. Ele é muito ator. Mas, já vou falar deles, da dinâmica dos planos e tudo mais. Então, enfim. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente também consegue trabalhar amenizando a história. Mas, não só por isso. Porque, quando a gente tem uma personagem como a Baronesa, ela é tão ruim. Eles constroem ela com um narcisismo tão grande. Que seria uma característica da Cruella. Por isso que eu falo. Pode ser que, no futuro, a Cruella mais velha faça essas coisas. Porque ela não vai ter um limite ali. Apesar do filme mostrar que ela seria uma Cruella. Uma versão melhorada. E que ela aceita essa personagem da Cruella. Então, vamos ver, né? Se vai ter um futuro, inclusive, pra essa história. Mas, voltando pra Baronesa. Quando a gente vê que é uma pessoa muito, muito má. A gente consegue compreender mais a história dela. Então, por exemplo. Algumas atitudes da Cruella, ao longo do filme. A gente consegue compreender. Inclusive, dela falando. Ah, não vou matar. Só se for preciso. Então, é isso que eu falo sobre a personalidade dela. Tem traços ali. Que, por mais que eles não assumam a Cruella. Como a gente conhece dos desenhos. Ainda assim, tá ali. Pode ser explorado. Se tiver um futuro. E, gente. Como a Emma Stone tá incrível, né? Porque ela deu vida a essa personagem. A ponto de a gente conseguir gostar da Cruella. Pelo menos dessa versão que foi mostrada no live action. Ou, ao menos, compreender as motivações dela. E eu gosto dos trejeitos dela. Que tem um lado mais cômico. E conversa completamente com essa narrativa do filme. Tem umas caras que ela faz. São incríveis. Mas, além da bem construção da história da origem da personagem. E como a história é contada. Nesse vai e volta de referências que são construídas desde o início. Ou que vão ser utilizadas lá na frente. Também é muito bem construída a dinâmica com os outros personagens. Acho que todos os personagens são muito importantes. Alguns tem menos destaque. Mas, todos vão ser importantes pra essa história. Tirando, né? Os figurantes que vão na festa e tudo mais. Então, vamos começar falando sobre o Horácio e o Jasper. Porque, assim. Eu, simplesmente, amei os atores. O Horácio já tava familiarizado com alguns trabalhos do ator. Mas, o Jasper, ele me surpreendeu e muito. E gostei como eles vieram com essa dinâmica, né? Do Jasper ser um inteligentão. E o Horácio ficar ali mais com um alívio cômico. Que traz muitos momentos com o Winky. Vamos falar agora de Winky. Gente, que cachorro golpista maravilhoso. Ele tornou a dinâmica dos assaltos muito mais divertidas. Já era muito gostoso de ver, né? Como que eles faziam a exploração. Inclusive, eu cheguei a falar no meu vídeo sem spoilers, né? Que o filme, ele flerta um pouquinho com o golpe duplo do Uri Smith. E o Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada era algo que já vinha sendo falado, né? Principalmente por todo o contexto da moda. E da gente ter essa mulher que é muito má e trata mal os funcionários. Apesar que eu acho que a comparação fica aí. Eu acho que a história em si é muito mais original. A construção da personagem é diferente. Apesar de poder haver aí alguma inspiração. E o golpe duplo com toda essa relação, né? Dos roubos. Me lembrou muito. Principalmente na agilidade de pegar as carteiras. E gostei muito também com a participação dos cachorros, né? Quando eles iam entrando ali nos buraquinhos. Então, pra mim, toda a experiência assim com o filme. Principalmente porque trazia essa dinâmica dessas relações. E também a construção da personagem. Foi muito divertido. Por isso que eu falo. Eu aproveitei cada segundo. E eu também senti que podia ter aí um romance entre o Jasper e a Cruella. Até gostei que não teve. Porque não teve realmente um casal no filme. Eu acho que é ótimo quando os filmes não tem isso. Mas fica um flerte. Queria saber de vocês também. Se vocês sentiram isso. E eu gostei muito de como essa história aconteceu. De eles se conhecerem desde criança. E morarem juntos. E terem toda essa dinâmica. É por isso que eu falo. Assim, às vezes você não precisa de uma super construção. Que aquele personagem se conhecia desde a infância. E mostrar como que foi a infância. Só dessa forma deles mostrarem que eles acolheram ela. E aí no momento que ela vai e pinta o cabelo. E quando ela retorna já tá adulta. Você já consegue entender que eles têm uma relação muito profunda ali. O filme não precisa ficar te levando. Mostrando que eles têm uma relação profunda. Então eu gosto muito da narrativa desse filme. Muito de como tudo foi construído. Mas tenho que falar também que o Arte. Ele foi uma ótima adição pra essa gangue. Ele não acaba dando os golpes. Ele acaba participando dos planos. Mas ajudando nessa caracterização. E aí que eu retorno falando sobre como tudo é utilizado. Quando eles apresentam o grupo. Ela já tinha esse talento da moda nela. Só que ela usava isso pra dar esses golpes. E isso vai crescer ali com a vinda do Arte. E eu também gostei muito da Anitta. Apesar de achar que ela teve menos destaque do que teve nos desenhos e tudo mais. Mas ainda assim ela tem uma importância muito boa. Que é contar a história de certa forma. Ela também participa ali da gangue. Porque ela acaba fazendo parte do plano da Cruella. Que era justamente também tirar o prestígio dela da baronesa. Não existe só a baronesa. Agora existe a Cruella. Mas o final também deixa aí uma possibilidade de um futuro. E já vamos falar disso. Agora uma pequena menção de outro personagem que me surpreendeu bastante foi o John. Porque quando a gente tem o contexto dele desde o início da infância. A gente imagina que ele é uma pessoa ruim. E no final das contas. Ele sabe da história. Ele acaba sendo sensato. Ele tenta proteger inclusive a Estela. Quando a baronesa desconfia que a Estela é a Cruella. Ele tenta desviar a baronesa. Fala não. Eu não acredito que seja. Toma cuidado como você vai lidar. E tudo mais. Então quando ele ajuda ela. E ele também acaba fazendo parte do plano. Do grande plano ali no final. Realmente assim. Foi um personagem que me surpreendeu. Ele só estava tipo meio fazendo o job dele. Meio ali na surdina e tudo mais. Mas ele nunca fez ativamente o mal para a Cruella. Ele fez o que foi mandado. E ele ainda salvou né. Se a gente for pensar por esse lado. Ele acabou salvando a Cruella. Porque a baronesa queria ela morta. Ah e falando sobre a descoberta da baronesa com a Cruella. Gente. A cena das traças. Que vinham ali no vestido. Eu achei genial. Não tinha como imaginar. Eu tinha comentado. Que bem provavelmente naquele momento que eles invadem ali. A fábrica e tudo mais. Eles iam colocar as traças no cofre. Mas realmente o cofre como ele era. Não tinha como entrar sem abrir o cofre. Então eu gostei muito. Como é algo que ela mesma costurou. Ainda mais de uma criação que foi roubada dela né. E que a baronesa fala com todas as letras. Ah eu consegui de novo. Eu sou genial. Então assim. Sem defeitos assim. Os defeitos que o filme tem. São tão minúsculos. Pra mim defeito é tipo na cena lá do paraquedas. Que dá pra perceber o fundo verde. Ficou desproporcional. A proporção né. Em que a Emerson tava ali. Mas assim. É um momento que acontece no filme. Então não é importante. Inclusive entrando nessa parte um pouco mais técnica. Gostei muito da ambientação dos anos 70 em Londres. Principalmente com a vinda do movimento punk. Porque vai ser essencial pra essa criação da cruella. A gente sabe que a cruella já é um pouco mais heavy ali. De uma forma diferente da baronesa. A baronesa ela vem com aquele clássico mais tradicional. Ali nas roupas dela. Mesmo que inovadoras. Mas a cruella. Ela. Toda a atitude dela né. Inclusive em chamar atenção. Vem muito com movimento. E eu gostei muito como essas características da moda. Vão até o produto final. Então quando a gente vê por exemplo. Ela entregando a caixinha dos dálmatas no final. É já preto e branco. O da baronesa era aquele creme né. Era meio clássico e tudo mais. Então eu gostei muito de como as características dela da moda. Ficam muito presentes do início ao fim. E a cruella ela vem com esse jeito jovem. Junto com o punk. Esse rebelde. E eu gosto também que ela não deixa a essência dela de lado. No sentido de que ela admira a baronesa né. Então quando ela pega por exemplo o modelito dela e fala. Ah eu ajeitei e tudo mais. É justamente essa vinda né. Do olhar novo. Desse olhar mais rebelde. A própria vitrine ali. Fica completamente maravilhosa. Então ela vem com esse recente né. Com esse novo aí. Então as roupas dela são muito chamativas. E é lógico que um novo movimento iria acabar deixando a baronesa né. No chinelo. E os figurinos gente. Um mais lindo que o outro. Inclusive aquele vestido com as vespas né. Meu Deus do céu. Que coisa magnífica. Que criação. E vem aí Oscar de figurino. Porque tá impecável. Inclusive o desfile da cruella com arte. Tá incrível. E combina muito com arte também. Mas não é só aí. Que os anos 70 reflete também mais nas músicas. A trilha sonora vem icônica com as músicas conhecidas. E não só. Também narra alguns sentimentos né. Por exemplo. A gente tem um momento. Que a Estela finalmente consegue. O emprego do sonho dela. Que é trabalhar como designer. Ali pra baronesa. E a gente tem um feeling good. E a gente sente isso né. É muito gostoso. Você sente a vibe. E eu gosto de alguns cuidados que o filme tem com a câmera também. Quando a gente vai ver o grande emprego dela. Que ela finalmente consegue trabalhar na Liberty. A gente tem toda uma passagem. Por todas as vertentes da empresa. Até a gente ver que ela tá ali limpando o chão. E tudo isso feito em plano sequência. Muito bonito. Sério. Um trabalho muito cuidadoso. Então. Ele foi um filme que eu simplesmente aproveitei. Foi um filme que eu ri. Eu me diverti. E tudo é costurado. Fica aí de referência pro filme também. Afinal estamos falando de moda. E como eu já tinha falado no meu vídeo de spoilers. Repito aqui. Pra mim foi o melhor live action dos últimos anos. Que a Disney lançou. Agora. Eu não sei se você viu. E se você utilizou aí o Premiere. Air Access. Retorna. Olha aí. Que bom retornar lá no filme. Tem cena pós-créditos. Essa cena pós-créditos. É mais uma grande homenagem. Primeiro que assim. Primeiro passa aquele crédito. Com a música original. Maravilhosa. Essa música. Eu fiquei realmente apaixonada. Mas a cena pós-créditos. Vem como. Uma grande referência. Pros desenhos. Primeiro que a gente vê ali. A música. Cruella de Vio. Com o cara que era um advogado. Que ela falou. Que piano devia ser muito legal. Além de ser cômico. Também traz aí. Os dálmatas. E aí a gente vê a Anitta recebendo a perdita. E o Roger recebendo o bongo. Que são os dálmatas principais do desenho. E o Roger e a Anitta são casados no desenho. Então assim. É muito fofinho. Muito fofinho. E também deixa aí uma possibilidade. Pra eles fazerem o outro live action. Talvez. Ou simplesmente pra você ver. Que a história da Cruella. Beleza. Ela é compreensiva até aqui. Ela não maltrata os animais ainda. Mas desse final. A gente já conhece a história. E aí vem a história. Não tão legal. Que não justifica o que a Cruella faz. Mesmo gostando dela agora. E a gente sabe como a Cruella pode passar dos limites. O Jasper que o diga. Mas é isso gente. Eu realmente gostei muito desse filme. Mas eu quero saber de vocês. O que que vocês acharam. E se vocês não gostaram. Por que que não gostou. Vamos discutir. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha caracterização. Então. Deixe o seu gostei. E claro. Compartilha nas redes sociais. Inclusive me segue lá. E se inscreve no canal. E clica no sininho. Pra receber notificação. Pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.